Música Discos voadores Visitantes de outros planetas Missões de paz Missões de guerra Abdução de humanos O noticiário de TV Os vídeos caseiros e o cinema mantêm sempre atual um dos maiores mistérios da humanidade Afinal de contas, estamos sozinhos no universo? Para quem estuda a possibilidade, esta é uma questão respondida há milhares de anos O fenômeno se dá no mundo inteiro E já vem desde a época pré-histórica O Egito e no Chile e em outros países aqui na América do Sul e na América do Norte Nós temos a presença de fenômenos e de construções e de cidades Que não podiam ter sido construídos pelo homem No caso das pirâmides do Egito e tantas outras coisas Menos convictos em tanta tecnologia Astrônomos também defendem formas de vida no espaço A vida parece ser algo muito comum Mas a vida é em nível microscópico Tanto que são percebidas moléculas orgânicas no próprio espaço Agora, até essa vida evoluir a seres mais complexos Que tenham um sistema circulatório, que tenha pulmão Isso aí vai longe E finalmente, seres autoconscientes E finalmente, seres que adquiram tecnologia e consigam transpor esse abismo Para os ufólogos, os governos não têm interesse em divulgar estes fatos Para eles, é política de Estado manter a população desinformada sobre estes fenômenos A aeronáutica, a marinha e o exército são responsáveis pela segurança nacional de cada país E eles não admitem, por isso mesmo Que possa ter fenômenos Que viole o espaço aéreo ou terrestre E que não obedeçam O mando da marinha, do exército ou da aeronáutica Só que, contra uma realidade, não tem como não admitir Então, eles mentem Para as suas populações Que fenômeno nenhum está atrapalhando Que nem fenômeno nenhum está ameaçando aquele país Que fenômeno nenhum está andando ao lado dos aviões da FAP O Brasil é um dos países pioneiros neste tipo de investigação Entre 1969 e 1972 A Força Aérea chegou a manter um órgão dedicado a este propósito Em 1977, as Forças Armadas realizaram um grande esforço Na busca de objetos voadores não identificados O maior exemplo foi a Operação Prato Realizada no estado do Pará O resultado foram 2 mil páginas de documentos E pelo menos 500 fotografias Agora, tudo isto vai ser liberado pelo Ministério da Defesa A informação foi festejada para quem pesquisa estes fenômenos Sob vários aspectos A astronomia é um corpo de conhecimentos A astronomia não acha e nem deixa de achar As pessoas é que podem eventualmente achar A gente ouve aí, não, mas não existem O homem é o único ser Isso é uma posição ridícula Os ufólogos vão mais longe Os documentos poderão comprovar uma espantosa realidade Nós não somos somente visitados por seres extraterrestres Esta relação já é muito mais profunda Está havendo abdução Os abduzidos estão havendo comunicação genética com os etens Que está dando seres híbridos Porque geneticamente Pode haver reprodução entre etens e terráqueos I'll be right here Música 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 Música